Oh, Constância, minha mãe não tá no quarto. Ela saiu com seu pai pra dar um passeio pelo jardim. O Jorge e o Gregório ajudaram ela a descer. Ai, meu Deus. Que susto. Eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa, ela tivesse ido pro hospital, alguma coisa assim. Eu vou lá encontrar com eles. Depois eu tô no café, tá? Vai, vai. Bom dia, menina. Bom dia, bonita. Bom dia, Domingos. Bom dia. Você viu pra onde foram meu pai e minha mãe? Vi, sim. Eles foram em direção à capela. Ai, obrigada. Ai, me vê um buquezinho pequeno de rosas pra levar pra Santa Rita? Claro. Tô aprendido muito, agradecido pouco. Aqui, ó. Opa! Ó, se você me desse um pouquinho mais de tempo, eu arrumava direitinho pra você. Ah, não. Assim tá ótimo. Obrigada. De nada. Bom dia, Fred. Bom dia. Bom dia, dia bonito, hein? Pai, você não tá mais pegando onda, não? Ah, meu pai tá no meu pé o tempo todo. E você, tá grávida mesmo? Tô. Não tá aparecendo, né? Mas eu tô. Agora só preciso ter coragem. Coragem por quê? Dói? Não. É que pra botar um filho no mundo do jeito que esse mundo tá hoje em dia, é preciso ter coragem. Tchau. Vou atrás do meu pai e da minha mãe. Tchau. Pai? Mãe? 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 Amaii 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 Amai como o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É regular as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aquele que nos tenha ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós estamos aqui reunidos, minha querida, para te dar um último adeus. Estamos muito tristes e infelizes porque nada poderá suprir a sua falta. Ocupar o seu lugar nesta casa que sem a tua presença estará para sempre vazia e inútil. Você partiu tão doce, tão suavemente como viveu toda a sua vida. Eu costumava dizer, lembra? Que você não andava, mas pairava, levitava acima de tudo e de todos. essa leveza, essa delicada presença agora vai nos fortar para sempre. adeus. adeus. Amém.